O objetivo do workshop de negócios digitais é disponibilizar informações e ferramentas para que as empresas desenvolvam estratégias para alavancarem seus negócios utilizando a internet e as mídias sociais. Uma iniciativa do SEBRAE Caxias, serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Disponibilizar informações e ferramentas para que as microempresas locais possam desenvolver estratégias a fim de alavancar seus negócios utilizando tudo que a internet tem a oferecer, desde sites, blogs, até mesmo as redes sociais, que é um meio de comunicação hoje em dia bastante influente, que tem um custo bem baixo e que atinge uma grande quantidade de pessoas. O curso Internet, na medida, vai acontecer de 17 a 19 de abril, das 7 às 10 horas da noite. No workshop, também uma oficina sobre como criar uma página empresarial no Facebook no dia 18 de abril, das 3 horas da tarde às 6 horas. Já no dia 19 de abril, terá uma outra oficina com o tema, utilizando as redes sociais para impulsionar seu negócio. O horário é das 3 da tarde às 6 horas. Na próxima semana, o SEBRAE Caxias também vai oferecer ao público empreendedor uma consultoria individual gratuita. Você que tem um pequeno negócio, que está com alguma dificuldade, ou que tem uma ideia de abrir um negócio próprio e não sabe por onde começar, como deve fazer um plano de negócio, um modelo de negócio, quem tiver interesse, basta procurar a gente para encher uma fichinha, fazer o agendamento, não tem nenhum custo. Obrigado. Obrigado.